Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de Moraem Flávia Fazenda 13. Érica chora com possibilidade de colocar Tiago na roça. Tati Quebra Barraco, Solange e Vamentina conversavam sobre a possibilidade de Tiago ir para a roça. Elas acreditam que Érica será mais votada pela casa e irá puxar o peão, já que o participante que está na baia quer é mais distante dela. Érica ouviu e pediu para falar a sós com Vamentina. Na dispensa, Érica, já fragilizada, após discutir com Tati Quebra Barraco, compartilhou sua dúvida se deveria ou não chamar Tiago para discutir as chances de colocá-lo na roça. Ela tem receio de que, ao ser honesta, pode deixá-lo ansioso e prejudicar sua experiência no reávit. Mas também tem medo que outra pessoa possa falar com ele antes dela. Vamentina a aconselhou a não se deixar ser levada pela ansiedade e aproveitar a oportunidade única que o programa a proporciona. Ao final, Érica decidiu não falar com Tiago, pois, como não sabe de nada e tudo ainda pode mudar, prefere não deixar o peão nervoso à toa. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa atitude aí da Érica? Deixe aí nos comentários. E eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.